Oi gente, tudo bem? Eu sou professora de Biologia 1 aqui do canal do cursinho Ideia e no vídeo de hoje a gente vai dar início ao estudo dos sistemas, começando pelo sistema nervoso. Então, na Biologia, a gente estuda o organismo, o ser humano, seguindo uma ordem hierárquica, começando das células, no estudo da citologia e das divisões celulares, e aí essas células vão se dividir e se diferenciar formando os tecidos, cada um com sua função específica. E aí esses tecidos vão compor os órgãos que vão fazer parte de um sistema. Aqui nessa imagem a gente tem como exemplo o sistema digestório, mas se a gente substituísse esse tecido muscular por um tecido nervoso e esses outros órgãos, pelo encéfalo, pela medula espinal, no final a gente teria o sistema nervoso, que é o assunto dessa aula. Então, o sistema nervoso, ele é dividido majoritariamente em dois, que é o sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e a medula espinal, e o sistema nervoso periférico, que é composto pelos gânglios, que são aglomerados de corpos celulares, e pelos nervos, que são prolongamentos de axônios. E aí aqui é importante que vocês tenham assistido a aula sobre tecido nervoso, que vai explicar mais aprofundadamente sobre corpos celulares e axônios e as funções dele no sistema nervoso. Aqui a gente já vai explicar mais a respeito dos órgãos e a respeito da função no sistema geral. E aí, esse vídeo está disponível no canal, se vocês quiserem assistir, a gente já tem ele gravado sobre tecido nervoso. Na biologia, a gente tem uma regra que fala que quanto mais diferenciado for um tecido, quanto mais específica for a função que ele realiza, mais difícil é a recuperação dele em caso de dano. E o sistema nervoso, que é composto pelo tecido nervoso, é um sistema muito diferenciado. Por isso, ele está bastante protegido por estruturas como o crânio, que é uma estrutura óssea, que protege nosso cérebro, e as meninges, que protegem o encéfalo e a medula espinal. E aí, as meninges, elas são divididas em três. A duramater, que é mais espessa e mais externa. A aracnoide, que fica logo abaixo e tem esse nome, porque os vasos sanguíneos que compõem ela formam uma espécie de teia. E a pia mater, que é uma meninges que está mais aderida ao encéfalo. E aí, entre a pia mater e a aracnoide, a gente tem um espaço, um espaço subaracnoide, onde fica o líquido céfalo-racidiano, ou licor. Esse licor é responsável por absorver choques mecânicos, que podem gerar dano ao tecido. E aí, meninges, pode lembrar a vocês, uma doença que se chama de meningite. E essa doença, ela é tão perigosa, porque ela afeta justamente as meninges. E aí, como as as meninges ficam muito próximas ao nosso sistema nervoso central, ficam muito próximas aos órgãos do sistema nervoso central, ela pode causar danos como cegueira ou surdez. E é uma doença bem grave. Como foi dito, o sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. E o encéfalo, ele é composto por três estruturas, que são o cérebro, dividido em tela encéfalo e de encéfalo, o tronco encefálico, que é composto pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo cérebro, o bulbo e o cerebelo. E aí, a gente agora vai ver a função de cada uma dessas estruturas e a descrição. O telencefalo, ou cérebro, como ele é mais popularmente conhecido, é dividido em dois hemisférios, que são unidos por uma estrutura chamada corpo caloso. Essa estrutura aqui que eu estou contornando. E aí, é interessante dizer que cada hemisfério é responsável por um lado do nosso corpo, o lado oposto. Por exemplo, o lado esquerdo do nosso corpo é controlado pelo hemisfério direito e o lado direito do nosso corpo é controlado pelo hemisfério esquerdo. Além disso, cada hemisfério é responsável por atividades mais dominantes, como, por exemplo, o lado esquerdo, responsável pelas atividades que envolvem raciocínio lógico e pensamento analítico. E o lado direito é responsável por atividades que envolvem criatividade, intuição, o emocional. A gente poderia dizer que um hemisfério é responsável pelas exatas e o outro hemisfério é responsável pelas humanas e pelas artes. E aí, além disso, ele é formado por uma substância cinzenta, que é composta pelos corpos celulares e está na área mais externa, nessa área aqui mais superior do cérebro. E por uma substância branca, que é uma parte mais interna aqui, mais internamente, e corresponde aos axônios mielinizados. Ele é chamado de substância branca porque a mielina é uma camada de gordura que envolve os axônios, um isolante. E aí é por isso que ele tem essa característica, essa aparência branca. O encéfalo também é composto pelo diencéfalo. E o diencéfalo, ele é dividido em diversas regiões, como estão mostradas na imagem. Mas as duas principais são essas aí, o tálamo, que é responsável por transmitir as informações para o cérebro. Então, ele funciona como uma estação de retransmissão dos impulsos. E ele vai filtrar as informações e mandar elas para as regiões do cérebro a qual elas estão relacionadas. Porque o cérebro, ele tem regiões específicas para determinadas ações, como a fala, como a audição. Mas não cabe a gente entrar em detalhes sobre isso. E o hipotálamo, ele mantém a homeostase do corpo. Ele está relacionado por manter o equilíbrio do nosso corpo. Por isso, ele controla a temperatura, a fome, o equilíbrio hídrico, o apetite, o sono e as emoções, assim como o sistema endócrino. E aí, na aula sobre o sistema endócrino, que vai ser postado aqui no canal também, a gente entra em detalhes a respeito disso também. Já o cerebelo, ele está relacionado com o equilíbrio e com a coordenação motora. E aí, quando você toma um álcool, por exemplo, quando você ingere bebidas alcoólicas, você está entorpecendo o seu cerebelo, está deixando ele adormecido e é por isso que muita gente fica tonta quando bebe bebidas alcoólicas. Além disso, o cerebelo também é responsável pelo tônus muscular. Então, por exemplo, quando você quer levantar um peso, o seu cérebro, o seu cerebelo mais especificamente, a gente vai calcular a força que você vai aplicar para levantar esse peso. E ele também é responsável por essa função. Além dessas estruturas, o encéfalo também é composto pelo tronco encefálico. E aí, o tronco encefálico, ele vai ser dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Sendo o bulbo a estrutura mais conhecida, mais cobrada em prova, porque ela é simplesmente responsável pelo controle das funções vitais do nosso organismo, como o batimento cardíaco e a respiração. E é por causa disso que o tronco encefálico é conhecido como sistema primitivo ou sistema límbico, que esse sistema é o que é responsável pela nossa vida, para que a vida seja mantida. São as funções básicas para a manutenção da vida. E aí, além disso, também é no tronco encefálico que vai acontecer o cruzamento das fibras nervosas. E esse cruzamento das fibras é o que faz com que um hemisfério do corpo seja responsável pelos movimentos do lado oposto. No caso, o hemisfério esquerdo é responsável pelos movimentos do lado direito e o hemisfério direito é responsável pelos movimentos do lado esquerdo. Isso acontece porque no tronco encefálico, essas fibras nervosas se cruzam e trocam de lado. E aí, o tronco encefálico também é responsável pela comunicação entre o cérebro e a medula espinal. Além disso, é do tronco encefálico que saem os nervos cranianos, que estão mostrados aí na imagem. São 12 nervos cranianos e eles fazem parte do sistema nervoso periférico, mas eles têm origem no sistema nervoso central à altura do tronco encefálico. Como eu já disse anteriormente, o sistema nervoso central, devido à sua grande diferenciação e pouca recuperação, ele está sempre protegido. E no caso da medula espinal, não é diferente. Ela também é revestida pelas três meninges, a duramater, a aracnoide e a piamater, e ela é protegida pelo canal vertebral, a nossa coluna, como a gente pode ver aqui nessa imagem. É da medula espinal que surgem os 31 pares de nervos espinais mistos. Esses nervos também compõem o sistema nervoso periférico, mas tem origem na medula. E aí, esses nervos são chamados de mistos porque eles vão ter função efetora, que é de executar o movimento, por exemplo, e ele vai ter função sensitiva, de receber as informações do meio. E na medula espinal, diferente de como é no cérebro, a substância cinzenta, composta pelos corpos celulares, vai ser interna, como a gente vê aqui, e a substância branca, que é composta pelos prolongamentos dos axônios, ela vai ser externa, como a gente pode ver aqui. Falando agora sobre o sistema nervoso periférico, ele é composto por gânglios e nervos, como já foi dito. E aí, os nervos, eles são prolongamentos de axônio, e esses axônios vão estar envolvidos por uma bainha de mielina. Essa bainha de mielina é composta por gordura, e é por isso que o nervo tem uma aparência esbranquiçada. Esses axônios vão se organizar em tubos e vão ser envolvidos por tecido conjuntivo, formando o endoneuro. E aí, um conjunto desses tubos vão ser envolvidos por mais camadas de tecido conjuntivo, formando o perineuro. E aí, essa união vai ser envolta por uma camada revestida pelo elpineuro. E aí, assim se forma o nervo. Ao longo do nervo, pode ser que você observe uma dilatação. Essa dilatação é o que a gente conhece como gânglio, os aglomerados de corpos celulares. Esses gânglios, eles estão fora do sistema nervoso central, e eles são fundamentais na coordenação do sistema nervoso autônomo, que a gente vai ver adiante. Então, o sistema nervoso periférico, ele é dividido em sistema nervoso somático, que é responsável pelos movimentos voluntários do nosso corpo, como o movimento dos nossos músculos, e o sistema nervoso periférico autônomo, que é responsável pelas nossas funções involuntárias, que a gente não controla, que a gente faz inconscientemente. Voltando a falar um pouco do nervo, esse nervo é responsável principalmente pelo impulso nervoso. E aí, esse impulso nervoso, ele pode ser transmitido no sentido central para a periferia, e aí essa via, a gente chama de via eferente ou via efetora, que vai estar relacionada com o neurônio motor, que o sistema nervoso central vai transmitir a informação para que ela possa ser executada, seja isso voluntário ou involuntário. A gente também vai ter a via aferente ou via sensitiva, que vai estar relacionada com o neurônio sensorial, onde a gente vai receber uma informação do meio externo, e essa informação vai ser levada para o nosso sistema nervoso central. E aí, esse conhecimento é muito importante para a gente entender um pouco sobre o arco reflexo, que acontece principalmente a nível de medula espinal. E aí, o que acontece é que a gente vai receber uma informação do meio externo, que indica perigo, por exemplo, como nesse caso onde a gente pisou num prego, a gente vai receber essa informação, os neurônios sensoriais, eles vão receber essa informação e transmitir ela para a medula, onde a gente vai ter um neurônio de associação, que vai processar essa informação e transmitir ela para o neurônio motor. E aí, esse neurônio motor vai ser responsável por transmitir essa informação para que o nosso músculo contraia e a gente tire o pé de cima desse prego, por exemplo. Também é o mesmo conceito que se aplica no exame que é feito, onde o médico bate na sua patela, aqui no seu joelho, e a sua perna vai levantar. Isso acontece porque o neurônio sensorial vai transmitir a informação para a medula, e a medula vai transmitir a informação para o seu músculo, para que a sua perna levante. E isso é uma coisa que ocorre em questões de milissegundos, é muito rápido, porque está a nível de medula, o seu corpo precisa interpretar situações de perigo, como o fato de você estar pisando num prego, rápido, para que você evite um dano maior. Então, é por isso que é uma coisa a nível de medula, que é um processamento mais rápido. E aí, só depois você vai se tocar do que aconteceu, porque é só depois que a informação vai finalmente ser transmitida para o seu cérebro e você vai processar aquela informação. O sistema nervoso autônomo é um assunto muito cobrado em provas em vestibulares e ele está relacionado às ações involuntárias do nosso corpo, aquelas que a gente faz inconscientemente, como, por exemplo, os batimentos cardíacos, as contrações do trato gastrointestinal, como o peristaltismo, a respiração involuntária, a secreção através das glândulas, por exemplo. E aí ele vai ser dividido em sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, sendo que o neurotransmissor principal do sistema nervoso simpático é a adrenalina e o neurotransmissor principal do parasimpático é a acetilcolina. Esses dois sistemas, como fazem parte do sistema nervoso periférico, eles vão ter nervos atribuídos a ele. E aí, os nervos do sistema nervoso simpático vão estar associados na altura dos nervos espinais torácicos e lombares, aqueles que saem da medula espinal a nível torácico e lombar. E aí, os parasimpáticos vão estar relacionados aos nervos crânianos e aos nervos espinais sacrais. Aí, a gente tem na tabela um resumo das funções do simpático e do parasimpático. É comum que as pessoas classifiquem o simpático como aquele responsável pela indução, pelo estímulo, e o parasimpático como a inibição. Mas, isso é errado, porque como a gente pode ver na tabela, na digestão, por exemplo, o simpático vai inibir e o parasimpático estimular. Por isso que é mais correto você classificar o simpático como reações de luta e fuga do nosso organismo, que vai preparar ele para situações de perigo e que demandem uma resposta rápida para a sobrevivência. E o parasimpático é relacionado a um estado mais vegetativo, um estado de repouso do nosso organismo. Aqui nessa imagem, a gente pode observar melhor a origem dos nervos, tanto o parasimpático quanto o simpático. Aqui, no caso do simpático, como eu falei, os nervos têm origem na medula espinal, tanto na região torácica como na região lombar. E aí vai estar relacionado com as atividades de fuga, como dilatar a pupila para melhorar a nossa visão, a estimulação de glicose pelo fígado, a liberação de glicose pelo fígado está relacionada a mais energia, inibir a atividade do estômago e do pâncreas para inibir a digestão, acelerar os nossos batimentos cardíacos, relaxar os brônquios para melhorar a nossa oxigenação, a nossa respiração. E várias outras atividades do sistema nervoso simpático. Quanto ao sistema parasimpático, a gente observa que há origem craniana e sacral dos nervos, e aí ele está relacionado com as atividades de repouso, como estimular a atividade do estômago e do pâncreas, e estimular a vesícula biliar para ajudar na digestão, assim como a salivação também ajuda. Contrair a pupila, reduz os batimentos cardíacos, porque quando a gente está relaxado no tempo, que os nossos batimentos cardíacos estarem acelerados, promove a ereção, contrai a bexiga, e todas essas atividades relacionadas mais ao repouso. Então era isso, obrigada pela atenção, e não deixem de assistir a aula de tecido nervoso, que vai aprofundar um pouco mais sobre alguns termos que a gente mencionou nessa aula, como axônio, impulso nervoso, corpos celulares, gânglios, eles vão estar mais aprofundados, e aí é melhor, pode ser que ajude mais no entendimento da aula. Bons estudos, e não deixem de acompanhar o canal, que a gente vai estar sempre postando novas aulas para a revisão de vocês. Bons estudos, e não deixem de assistir a aula de tecido nervoso. Bons estudos, e não deixem de assistir. Bons estudos, e não deixem de assistir. Bons estudos, e não deixem de assistir.